Vamos ver se eu compro a água do Coroa Meu chefe, pra ajudar mais o senhor aí, me dê 10 águas aí 10 águas Agora eu vou embora Me dê 10 águas aí, meu chefe, 10 águas pra largar Só faltava essas, era? Só faltava essas pra ele ir embora Tão prontos, agora não falta mais nada Tô botando aí dentro das águas, pode jogar aí de qualquer jeito aí Na quebrada, nós é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança Porque desde criança nós nasceu pra vencer E se meu pecado for... Salve, salve família massa, dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês, hein rapaziada Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora Seja muito bem-vindo Se gostar do videozão, já se inscreve Fortalece daí que a gente fortalece de cá Beleza, rapaziada? Satisfação enorme ter vocês por aqui Muito obrigado Ô chefe, onde é que fica aquele menino que faz entrega de bicicleta? Aquele menino que faz entrega de bicicleta Por aqui, o cara acha onde? Não tem um ponto, né? Que eles ficam reunidos Eu acho que na farmácia deve ter, né? É, é que faz entrega de bicicleta com uma bolsa dessa assim Tá espalhado Vou dar um pulo lá Valeu Então, eu acabei de ter uma brilhante ideia, rapaziada O que é que eu ia fazer? Eu comprei Como vocês viram aí no vídeo anterior Eu comprei todas as águas do pipoqueiro Tá ligado? Comprei todas as águas dele Tô com a água aqui Dei uma roupa a ele de Natal Desejei a ele um Feliz Natal E eu tô cheio de água aqui na bolsa, mano Eu ia levar pro moleque que fica lá na quebrada Lá É Empilhando pipa Só que essa hora vai dar seis horas Cinco e meia Essa hora eles não tão mais lá Tá ligado? Então eu tive uma ideia de levar essa água Pro moleque que fica fazendo entrega de bike Do rap, rap, sei lá Só que eu não sei onde é que eles ficam Tá ligado? Então eu tô aqui na missão de procurar Pra ver se eu encontro eles Não achar Eu vou levar essa água toda pro mototaxi, mano O mototaxi fica ali Muitas vezes pro cara ir beber água O cara tem que ir em casa Tomar uma água Então eu vou levar essa água aí pra eles Queria mesmo encontrar um moleque lá, né? Mano, eu tô tão feliz, velho Tô tão feliz Eu acabei de sair de lá da entrega, tá ligado? Eu gravei outro vídeo pra vocês Que é pra não ficar longo demais um vídeo só Tô muito feliz, rapaziada Vocês não tem noção de como que eu tô feliz, velho Além de eu dar uma roupa top pra o pipoqueiro Um tênisão Nike Ele ganhou Ele ganhou Eu ainda comprei todas as águas dele, velho Tô feliz pra caralho, velho E eu vou levar essas águas agora Vou ver se eu encontro os motoboys ali O mototaxi Aqui tem um ponto de mototaxi aqui, ó Fazer um pouquinho Era bom um ponto que tivesse mais, né? Pra gente poder doar pra muita gente Então vamos lá Vamos fazer essa correria, né? Tô aqui, mano A bolsa chega a estar pesada, fiote, de água Tá molhando minhas costas todas Mas daí nada Vamos embora Ô, brother Onde é que eu encontro aquele moleque que faz entrega de bike? Onde é que eu encontro o quê? Aquele moleque que faz entrega de bike Sabe não, né? Desde hoje que eu tô procurando, meu irmão Pra ver se eu acho espirraia Eu pensei que tinha algum ponto que eles ficassem Beleza, meu parça Valeu, viu, mano? É, velho Vai ser foda, hein? Vai ser foda porque Porque parece que ele não tem um ponto assim Que fica todo mundo junto, tá ligado? Então vou ver se eu encontro alguém pra doar essas águas, velho Seja morador de rua Seja Seja o que for Então vamos ver o que a gente acha Vamos ver se a gente acha Vou ver se eu consigo dar essas águas pra O mototáxi ali Às vezes o cara tá com sede, velho Pra beber água o cara tem que ir em casa Voltar Ir lá na casa dele Pegar a água pra voltar O cara dali, ó Jogando bola Isso é louco Vamos ver se a gente dá uma água pra espirrar aqui E aí, mano? Beleza? Beleza Como é que tá, cachorro? Daqui a pouco Daqui a pouco Beleza? Trouxe um bagulho aqui pra você, moleque E aí? É nóis Tô sem adesivo, mano Porra Olha lá Trouxe um bagulho pra vocês aí, ó Vou fortalecer aí a pelada aí, vô Agora a pelada vai ficar naquele modelo Olha lá Água Pega aí, tem mais, pô Vai pegando aí, ó Tem um bocado d'água aí Pode pegar aí, ó Pega mais aí, ó Aí, ó Vai pegando água aí, ó Pega água aí, pega água aí Pega água aí Faltou pra alguém aí Falta pra alguém aí, ó Falta pra alguém aí Olha lá Chega, chega Nada Olha aí Olha, leva do bicho lá Olha lá a água aí, mano Atola aí, meu Vai nada Então, domingo é nóis, hein, caralho Vamos embora Mais de bala Me trazer uma água E aí, meu parceiro, beleza? Me trazer uma água pro moleque Aí, ó Tudo tomando água Na moral aí, ó É nóis, hein Ah, mais de bala Domingo é nóis, hein Quero ver geral lá, hein Tamo junto Quero ver geral, hein Valeu, hein, rapaziada É nóis, hein Valeu, valeu, valeu Valeu Faltou, foi Então, dá nessa porra É nóis, hein, rapaziada Valeu, hein Cê é louco Cê é louco, família Que dia, mano Que dia Meu Deus Ia levar água pro moleque Que tava empinando pipa Deu errado Que nessa hora ninguém empina pipa Ia dar Parou em volta ao motorboi Deu errado Do nada Encontro uma molecada aqui Jogando bola Ah, véi Satisfatório demais, véi Satisfação demais, família Meu Deus Que dia, hein Comprei a água do pipoqueiro Todas as águas do pipoqueiro Fiz a alegria da rapaziada E ainda deixa o moleque Dá aquele corte Na CB1000 Quando o cara deixa A molecada dá Um corte de giro desse, família Eu tô incentivando eles A sonhar Tô incentivando eles A sonhar E poder lutar Batalhar E ter a sua moto também Tá ligado Porque ninguém é melhor Do que ninguém, rapaziada Ninguém Ninguém é melhor Do que ninguém, rapaziada Então Se você tem um sonho O foco é persistível Jamais deixe o mundo Mudar sua opinião Siga aí Frente de cabeça erguida E escute a voz do coração Fica ligado Que o dinheiro Não atrai Sua puta Também lude Vário vacilão Que cai no encanto Aí do dinheiro fácil E se perde Com tanta emoção É isso, família Essa é a ideia Satisfação Obrigado, rapaziada Um feliz 2020 Pra vocês, família Eu espero de coração Que esse vídeo Possa incentivar Outras pessoas A fazerem o mesmo Façam O mesmo Postem E me marquem no Instagram Que vai aparecer aqui na tela Eu vou repostar A todo mundo Que fizer a mesma coisa Beleza Encerrar o ano de 2019 Fazendo o que a gente mais ama Que é o que? Ajudar os outros Satisfação, família Obrigado, meu Deus Obrigado, papai Pela sabedoria Tamo junto, família Valeu Até o próximo videozão Dia de rolê Do Recife Para o mundo todo Dia de rolê Do Recife Para o mundo todo É nóis, família Valeu Você que assistiu Tamo junto Valeu Fui Queria enrolar É nóis Enrolar o cabo Vou morrer condenado Eu sou favela Eu sou lazer Com sorriso nas crianças Conquista a primeira dama O mundão girou Então espera pra tu ver Nós que roubamos a cena Tira o coelho da cartola Quero minha patindola Quando no grau eu puxar